E as ações educativas e de fiscalização do trânsito se intensificam durante o mês de setembro com a Semana Nacional de Trânsito. A solenidade de abertura do evento aconteceu na manhã desta quarta-feira. O Rony Sompierre e Hector Nascimento acompanharam a iniciativa e a reportagem está aqui. Pode balançar. A Semana Nacional do Trânsito, que em 2024 traz o tema Paz do Trânsito Começa por Você, iniciou com uma solenidade em Governador Valadares e contou com a presença da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, entre outras autoridades. Alunos de uma escola do município, além de empresas parceiras, também participaram da iniciativa. O comandante do Pelotão de Trânsito da cidade explicou a importância desta semana e a participação ativa da comunidade. A importância desta semana é que a gente vai novamente reforçar junto à comunidade, aos cidadãos, aos condutores e às pessoas que transitam em veículo, seja qualquer veículo, a importância da segurança do trânsito. Nós fizemos aqui, com a participação de todos, uma simulação emblemática de um acidente de trânsito com vítima fatal, onde a gente pôde mostrar para a comunidade como é sério e como é importante a segurança do trânsito. A mensagem que a gente quis passar é que não seja vítima do trânsito, porque você pode perder a sua vida por um momento de pressa, por um momento de desatenção, por uma imprudência. O comandante do 6º Batalhão de Bombeiros Militar, Tenente Coronel Luciano Barbosa, esclareceu que a simulação faz parte da vivência diária da corporação. Essa cena que foi aqui simulada é o que nós encontramos todos os dias. Acidente de trânsito, carro, moto, caminhão, carro, muitos acidentes com várias vítimas. E esse simulado é para que possamos alertar a população o que acontece realmente, o que está acontecendo em nossa cidade. O trânsito hoje mata muito, porque as pessoas ainda não humanizam o trânsito. A participação do nosso trânsito é para que nós possamos ser um diferencial de segurança. E o acidente é quando o agente, ele desrespeita as normas e os procedimentos de segurança. Quem assistiu ficou impressionado com o que viu. Eu nunca presenciei isso em lugar nenhum. É um pouco assustador, né? É a minha primeira vez estar vendo esse acidente, né? Eu achei muito legal. E você, como PDS, tem a consciência do seu papel no trânsito? Sim, com certeza. Respeitando sempre as regras do trânsito. De acordo com dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicado, o IPEA, registra-se no país 45 mil acidentes de trânsito por ano. Em Governador Valadares, de acordo com o SAMU, foram registrados mais de 700 casos de acidentes de trânsito com vítimas. Durante a semana, ações de educação e fiscalização serão realizadas por toda a cidade. É importante que as pessoas, né? Vendo essa reportagem, se sensibilizem da importância de a gente ter um trânsito seguro. E a parcela que cada um pode fazer para colaborar, para que todos possam desfrutar do trânsito cada vez mais seguro. Nós estaremos a semana toda fazendo várias atividades, operações, esses simulados, palestras em escolas, justamente para renovar com a comunidade o nosso compromisso com a segurança e o nosso compromisso com a sociedade em trazer cada dia mais um trânsito mais seguro para o nosso Governador Valadares. É o simulado, traz uma impressão de algo muito real, né? Eu vi ali a turma do SAMU, esqueci de cumprimentar a Sabrina da outra vez aqui, né? Beijo para ela, essa é fera!